Música Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena na rota do crime manhã de terça-feira Bom, as informações de hoje, olha, a Delegacia de Polícia Civil hoje tranquila, muito diferente de ontem Estava realmente movimentadíssima, lotada, hoje está tranquilo, até a sala de boletins de ocorrência também está calmo por aqui Mas temos algumas informações para você, olha, tem um rapaz, um ex-presidiário que procurou a equipe de reportagem Porque ele veio fazer reclamações do complexo penitenciário, não gostou da estadia Ele que é, quanto mais ou era, porque ele disse que ele vai sair desta vida, ele que era quanto mais na prática de furtos e roubos Conhecido como Zeca Terra, olha ele aí Gente, ele disse que ele emagreceu demais, que ele era um cara obeso E ele perdeu mais de 80 quilos ali no complexo penitenciário E ele pede ajuda porque o povo lá passa fome e é maltratado Essa é a denúncia do Zeca Terra, o nome dele, José Sá Pedroso Ele diz que vai sair desta vida, que já cumpriu o que ele deveria cumprir E que ele pede ajuda para os coleguinhas que estão ali, que não podem ser maltratados Olha só, vamos acompanhar a entrevista aí com o rapaz Ele já foi preso mais de 14 vezes e sempre a gente entrevista aqui na setor Zeca Terra, preso por furto Ele já furtou a clínica do doutor Silva, do Parão E furtou a roda da Resson e muitos outros clientes Ele não nega, ele sabe disso E agora voltou da cadeia, saiu da cadeia, mas mago Mostra, só pele e osso, porque ele está reclamando Só pele e osso Por que a Zeca Terra quer reclamar? Eu queria reclamar, não é porque a gente é rema, né? Muitos presos ali, estão tudo legal, cara Sabe, de chego de manhã pagando café, gritando, mandando apertar, jogando gás A gente só com aquele gás com fome, a gente já sente o problema Ainda não fiz o exame, até a mulher do coro mandou fazer o exame Que é a secretária do juiz lá Eu sei que o juiz não está sabendo disso Está entendendo? Perante o juiz aqui Eu sei que ele não está sabendo disso É muita fome, é um pouquinho de café, um pãozinho Para o cara aguentar até uma hora da tarde A comida é boa, comida é gostosa Mas não tem como aguentar até uma hora da tarde A pessoa só gosta de desmaiar e dar negócio Um com o outro, se batendo, comando água para não desmaiar Quando chega perto de desmaiar, chega o almoço Você entrou lá pesando quantos quilos? Eu acho que estou pesando uns 80 quilos, eu acho Você saiu pesando quantos? Nem, nem pesei ainda Uns 50, quantos metros? Quanto tempo senhor passou lá dentro? Oito meses Oito meses Oito meses é que a fé está dizendo que você passou lá dentro E agora vai mudar de vida ou vai continuar arrumando as casas, as lojas, para para nós Não, não, não quero não Eu quero te reportar, eu quero sair daqui de boa Quero numa boa Eu fiz isso porque eu senti no meu coração também Que ali tem muito escolhido de Deus Ali tem muitos pessoal ali que é de Deus ali Está entendendo? Muitos estão ali pagando sua pena de boa Não tem nada que é errado ali dentro do pavilhão Não só os caboclo querem sair pela porta da frente Um bom, um comportamento bom Mas parece que eles procuram fazer Assim, maltratar os presos Como no peixado, quando você me aperta Estou tudo de boa É só uma, 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 uma oração É só uma voz só de oração ali Eu só estou procurando de escadeiro mesmo ali Mas já mal, estão maltratando a gente Não estou maltratando mesmo Como eu sei que lá Eu estou mentindo não Não estou doente não Muita forma Eu saí há quanto tempo de lá? Eu estou ali Eu saí sexta-feira de lá Sexta-feira Deixa um recado para essas pessoas Que estão aprontando aqui em Santarém Que podem chegar lá O que vocês passam? Dê um recado aí para eles Rapaz, é muita fome Não vá para lá É, não vá para lá Porque você vai levar chão Tomar migal Você não vai tomar uma vez por mês E é só um pouquinho Se tu quiser tomar migal Tu vai tomar do chão E me ver com a tua língua Agora se o cara quiser emagrecer Vamos lá, né? Lá é a cadeira de diabetes Vou para diabetes Diabetes curva Se o cara quiser emagrecer É, só para entrar lá Não, mas eles estão maltratando Maltratando Eu vim aqui Porque a polícia veio lá de Belém Querer maltratar aqui Pô, sacanagem Não dá Não dá Teve um alimento que foi preso E foi trazido aqui Para seccional de polícia civil Um larápio, né? Ele que furtou chapas de ferro E empreendeu fuga E ainda se desfez do material do furto Jogando em meio a mata ali no Jardim Santarém Polícia militar do terceiro BPM Fez a varredura Encontrou as chapas de ferro E encontrou o indivíduo Que é esse aí que você já está vendo Carlos Nazaré da Cruz Ele foi preso por furto simples Mas acabou sendo afiançável, né? Ele pagou um salário mínimo O cara que é ladrão Tinha um salário mínimo E pagou de fiança E saiu É, vai responder pelo crime Em liberdade Você acompanha aí Nas imagens O momento que a polícia militar Está revirando o mato Para achar as chapas de ferro Olha aí E esse aí é o indivíduo Que você está vendo Carlos Nazaré da Cruz Que coçou o bolso E tirou um salário mínimo Pagou a sua liberdade E saiu pela porta da frente E olha essa aí Para finalizar Gente, olha só Um rapaz Veio da cidade de Rurópolis Sentido Santarém Atropelou duas pessoas Mas para livrar da culpa Veio aqui na delegacia De polícia civil Registrar um boletim De ocorrência Porque sua caminhonete Teria furtado Sendo que ele Após atropelar As duas mulheres Escondeu a caminhonete Ali na grande área De Santarém Esse barulho Foi aqui Com o delegado Edjalmo Nogueira Que desconfiou Da malandragem Do rapaz Senhor Rosimar Rodrigues De Oliveira Foi aberto Um inquérito Por portaria A caminhonete Foi encontrada E o delegado Vai falar Sobre o assunto Infelizmente Não temos a cara Do condutor Da caminhonete Olha esse teatro Que ele armou Após ter atropelado Ele veio aqui Disse que a sua caminhonete Tinha sido furtada E que ainda Teriam levado 15 mil reais De dentro dela Regua Tá demais Roda a entrevista Com o delegado De furtos e roubos Edjalmo Nogueira Esse cidadão Ele procurou Sexta-feira de madrugada Aqui a unidade policial Informando que Teria vindo de placas Para comprar O material De construção Em Santarém E Tinha chegado Na terça E estava até Sexta Em Santarém Ele veio de madrugada Aqui por volta De meia-noite Alguma coisa Quase uma hora da manhã De sexta-feira Para registrar Uma ocorrência De roubo Segundo ele Ele estaria na orla Teria 15 mil reais Em seu veículo Escondido No interior De seu veículo E ele teria Vindo de placas Com um trabalhador Dele Conhecido por Monte Alegre Um trabalhador Que ele não sabe O nome Não sabe o endereço Simplesmente apareceu Por lá E contratou ele Estava 40 dias Trabalhando com ele Ele registrou A sua ocorrência Dizendo que Enquanto estava na orla Indo para Uma oficina De motos Teria entrado Em sua caminhonete E quando entrou Na caminhonete Já tinha um indivíduo Em seu interior E colocou a arma Em sua cintura Dizendo que Ele dirigisse Calmamente Segundo este cidadão Ele passou a dirigir A caminhonete Transitando normalmente E em determinado momento Segundo que ele nos relatou Uma moto Abarrou o seu carro Neste momento Segundo relatos dele Um carro vermelho O suposto assaltante Teria dito Estão apontando alguma coisa Estão apontando alguma coisa Para nós Acelera E aí ele teria saído Em disparada Com seu veículo Sendo perseguido Pelo carro vermelho Segundo relatos dele Ele transitou Nas ruas De Santarém De forma Bastante imprudente Segundo o que ele mesmo Relatou Para fugir Desse carro vermelho Que seria um suposto Assaltante Também Ele teria Ultrapassado Sinal vermelho Teria subido Na calçada E Segundo o que ele relatou O assaltante Que estava Dentro do carro dele Teria mandado Pegar uma estrada Que Segundo ele nos relatou Ele desconhece Que estrada seria essa Porque não conhece Santarém Estava aqui Só para comprar O material de construção Pois bem Acionamos A equipe de investigadores Da delegacia de repressão A roubos Para verificar este fato Fizemos algumas diligências E na verdade Acabamos descobrindo Que este cidadão Fez uma comunicação falsa De um crime Do crime de roubo Porque Ele teria se envolvido Em um acidente de trânsito Onde ele teria Colidido com uma moto E teria lesionado Tanto o condutor Quanto o passageiro Fizemos diligência Até o hospital municipal Onde uma das vítimas Estava internada Ela relatou Como teria ocorrido E a outra vítima Já tinha recebido alta E estava em sua residência Aqui na unidade policial Como nós descobrimos Que essa comunicação De roubo Era uma comunicação falsa A suposta vítima Do roubo Resolveu confessar Sendo que Passamos o dia todo Com esse indivíduo Para tentar desvendar Um roubo Mentiroso Da parte dele Prejudicando assim O andamento De outras investigações Que estavam em curso Vai responder Vai responder Pelo delito de trânsito E também Pela comunicação Falsa de crime Você já conhece As lojas Supermix É uma das maiores Lojas de utilidade Doméstica Da cidade Olha Está com muita promoção Muita novidade Você pode comparecer Em uma de suas lojas Uma na Avenida Mendonça Furtado E o Manamu Iraquitã Conheça as lojas Supermix Lá você vai encontrar Tudo o que você precisa Com preços baixos E olha Não vai ter problema Com estacionamento Estacionamento é amplo Se acompanha aí Nas imagens Se é uma loja Grande Com melhor Atendimento E preço baixo Da cidade É loja Supermix Música